Quem me dará um ombro amigo Quando eu precisar E se eu cair, se eu vacilar Quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você Quando o mundo não puder te entender Foi Deus quem te escondeu pra ser O melhor amigo que eu pudesse ter Amigos pra sempre Bons amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre amigo sim, se Deus quiser Quem é que vai me acolher na minha indecisão Se eu me perder pelo caminho Quem me dará mão Foi Deus quem consagrou você e eu Para sermos bons amigos com um só coração Por isso eu estarei aqui Quando tudo parecer sem solução É só Deus quem te guarde Amigos pra sempre E te dê sua paz Amigos pra sempre Para sempre Para sempre Amigos pra sempre Se Deus quiser Amigos pra sempre